Chaudinho! Chaudinho! Segura! Segura! Boa! Segura! Fica apontado aí! Fica aí! Boa! Boa! Deixa! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Sobe! 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 Boa! 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 Segura! Estabilita primeiro! Isso! Abraça ele! Isso! Não deixe aqui rascar! Não deixe aqui rascar! Não deixe aqui rascar! Desculpa! Desculpa! Monta! Passa a guarda! Bata! Bata! Desculpa! 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 Abraça도! 2 Esculpa! Boa! 1